Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte e Bartô. O sol nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores, mãos. Eu vou, por que não? Por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento, eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou, sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Por que não?